E o tema desse ano no seminário aqui da Coca-Pec foi sustentabilidade. A gente sabe que o mercado do café está demandando muito isso, que o produtor que não atende esses requisitos, inclusive, já perde certo espaço, mas a gente também sabe que a sustentabilidade é muito ampla e vai além do campo. E para conversar um pouquinho com a gente sobre isso, eu estou aqui com a Morgana, que vai falar um pouquinho sobre como a Coca-Pec vê essa questão da sustentabilidade de ponta a ponta na cadeia. Né, Morgana? Conta para a gente um pouquinho como é que vocês têm atuado, tanto com os funcionários, com produtores e para atender essa demanda no mercado. Legal. Obrigada pela oportunidade de falar desse assunto. A cooperativa tem trabalhado já há algum tempo, tem mais de um ano, quando um diretor me falou, o que você está falando sobre SG? O que a cooperativa está se programando para isso? Eu falei, não, nós estamos caminhando, sim. Eu não queria falar que eu não sabia sobre esse assunto. Uma coisa é você falar de sustentabilidade, mas aquela sigla não estava muito habituada no nosso cotidiano dia a dia. Mas só tem mais de um ano que a gente montou um comitê interno, com áreas distintas, plurais, né? Para discutir essas ações. Primeiro, internamente, para que os colaboradores estejam inseridos nesse assunto. Porque não tem como a gente passar isso para o público externo se internamente a gente não acreditar na ideia. Então, nós trabalhamos isso por alguns meses internamente para identificar aquilo que faz sentido e o que o mercado está exigindo das empresas, que não é só da cooperativa. Eu trabalhei na área financeira da cooperativa por um tempo e eu vi que as instituições financeiras já vinham cobrando a cada ano um pouco mais da cooperativa alguns compromissos. Isso ficou mais evidente de 2022 para 2023. Eles não falavam de protocolo, mas pediam responsabilidades e reciprocidades. Então, isso foi ficando mais latente. O compromisso da cooperativa, aí sim, passar para o público externo que seriam os cooperados. E aí surgiu o evento como dia de hoje. E como é que foi, assim, essa mudança para vocês em relação aos resultados? A gente já consegue medir isso depois dessas novas práticas adotadas internamente? Internamente, isso é muito bom o colaborador sentir que isso faz parte dele. Mas é uma formiguinha, porque muitas vezes a gente tem que fazer e falar que faz. Porque muitas vezes a gente estava percebendo o que a gente fazia, mas nem falava, porque acreditava que isso era normal. Em muitas coisas a gente vê que o mercado fala que você tem que ter indicadores. Então, nós víamos fazendo algumas coisas, mas porque achava que isso era normal. E muitos itens que pedem de governança nas questões de ESG, já é uma prática normal das cooperativas. Então, para nós, isso não era novidade. A questão de divulgar os relatórios, de divulgar para os cooperados o que está fazendo, a governança. Então, para nós, isso era uma coisa natural. Então, foi até mais fácil. E a resposta dos cooperados, do produtor? Do cooperado, eu acho que é um desafio maior. É um desafio maior. A gente viu no dia de hoje alguns questionamentos durante o painel, porque muitos ainda acham que aquilo ainda não vai chegar nele. Que vai chegar ali na cooperativa e a cooperativa vai dar esse suporte para ele. Mas, o importante é a gente identificar que hoje nós já temos muitos cooperados que já fazem, que já têm suas certificações ou que não têm certificação, mas já têm boas práticas nas suas propriedades. É só nomear, né? Exatamente. E aí, conversando com a nossa equipe técnica, eles puderam também apresentar para o nosso comitê, porque isso faz parte do pilar da cooperativa, no planejamento estratégico, né? As boas práticas que já é feito na cafeicultura e que, sim, mais uma vez, a gente nem sabia que eram boas práticas. Então, para a área de marketing comunicar que isso é boa prática, a gente tem que identificar isso também. Então, é muito importante a área técnica e a área de comunicação estar alinhada a isso, para comunicar para o mercado. Comunicação vai ser a palavra-chave de agora em diante. Exatamente. O Murilo foi muito cobrado nas nossas reuniões de pauta de planejamento estratégico, de como comunicar isso para o mercado. Muito bom. Obrigada, Morgana. Eu que agradeço. Para você que acompanhou Notícias Agrícolas, eu agradeço muito o sol de esse companhia e já já a gente está de volta.